Ó o clube do metro. Grave, falso print de Madonna assaltada pedindo pix. Começa a viralizar no Rio de Janeiro. Na mensagem, o golpista diz que estava se deslocando para a Copacabana dentro do ônibus e sofrou. É isso, a Madonna. Eu recebi isso. Infelizmente, estava nos deslocando no 474. Tinha que ser no, porra, Madonna, tu vai entrar no 474, aí tu também tá de sacanagem. Cara, pra tu cair num golpe, que é uma mensagem, hello friend, aqui a Madonna, estava no ônibus, é pra você perder dinheiro. Você merece perder dinheiro. É, tem gente que cai. Mas será que alguém caiu? Não, vai sair do hello friend aqui, a Madonna, o cara vai cair. Vamos doar pra esse dinheiro, fala o dinheiro aí, ó. Vamos lá, vamos doar. Vamos ver esse pix aí. Qual o número? Vamos doar. Divulga o pix aí. E o final? Graças, amigo. Te espero no meu show, hein? Te espero no meu show, hein? Ó, tu vai, tu vai, 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 vai. Vamos lá, próxima. Agora, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos vai reclassificar maconha como droga menos nociva. A proposta também reconhece que a maconha pode ter uso medicinal. Com a mudança, a planta deve ser equiparada a substâncias como anabolizante e cetamina. Pô, e menos nociva agora, entendeu? Cariane, queremos você aqui pra explicar essa história. Agora tem o maconheiro safado, Cariane. Ah, não entendo. Cara, como maconha é pauta, né? Tipo, eu fico achando que eles não vão legalizar nunca só pra poder ficar tendo notícias. É da indústria do jornalista, isso. Mas não, nem precisa legalizar não. Quem quer usar, tá usando. Deixa assim mesmo. Porra, quem quiser, pega no morro lá. O aniversário do Vinicinho aqui em casa, deu uma estufa. O pessoal, o pessoal alheou. E na frente da minha mãe ainda, uma falta de respeito. Mentira. Meu nome falou, nossa, isso aqui tá parecendo uma jamaica. Eu vou dar um beijo pra Yasmin Brunet, você está convidada pra vir no podcast Brachada Sinista. Acabou, usei o filtro dela, sempre rir quando uso o filtro dela, tadinho. Ô, irado. Quer dizer, tadinho, né? Ela riu? Ela comenta? Rindo? Comenta. Rir fim, rir fim. É que o fake net da Yasmin Brunet, igual a Madonna. Ele, não acredito que nem o caneta da Madonna. Aí tá lá, ele, porra, que Yasmin Brunet. Hello, Fred. E Yasmin Brunet sem T no final? Yasmin sem T. Yasmin Brunet com o Circo Flex no E. Yasmin Brunet. Ah, minha amiga, porra, respeita. Cadê ela aqui? Ela vem, ela vem. Ela vem, ela falou que vinha, ela falou que vinha. Vai ter uns papos bons com ela. Vamos pra próxima. Ah, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta, volta lá. Falando sério agora. Se tu pudesse, é... Explodir. Descriminalizar uma droga, qual que você descriminalizaria? Qual? É, responde sério. Caralho, bem quente essa aí. Deixa eu pensar. Lança perfume. Loló? Lança perfume? Lança perfume. Pode ter mais acesso pra população, né? A maconha é muito acessível. A galera tem que conhecer. Descriminalizar. Loló no carnaval é muito difícil conseguir. Porra. Então tu tá com a galera errada. Então tu tá passando carnaval no Tibete, né? Lê lixo está aí. Lê lixo está aí. Os caras espirram no ar, viado. Vamos lá, próxima. A pergunta é pra pessoa só. Podcast de uma pessoa. De acordo com o pesquisa realizado na plataforma Glinding, 69% das pessoas têm vontade de transar com colegas de trabalho. E quem é que eu faço parte? Não vou mentir. Brochada pra mim é como se fosse trabalho. Mas que é mesmo essa porra. 69% é mesmo. Porra, Glinding, Glinding. Essa porra aí que porra é. Que aí, irmão? Tu nunca teve vontade de transar com alguém no teu trabalho? Eu não trabalho. Eu sou estreito. Já tive vontade de transar com Bira, com Bolívia. Caralho. Quem nunca quis dar pro Fred? Quando eu tinha um trabalho normal na Contax, tinha umas duas ali que eu ficava assim, nossa. E nem era demais. Só que eu tinha um negocinho. E na ProView também. Até hoje esse negocinho não tem. Acho que até hoje tem. O negócio tá aumentando. O negócio tá aumentando. Mas depois, cara, quando eu comecei a trabalhar com gente famosa, eu não tinha vontade. Não? Era pra ser o contrário, né? É. Tipo, sei lá. Agora eu só quero dar. Fala. Agora eu só quero que... Beberrena. Beberrena. Dez reais, Cássio Alves. Totoro, você está gerado de vida aqui em Ponta Grossa. Opa. Já, já. Ah, então eu eliminou o jurado de morte. Devaneio. Dez reais. Falta de respeito em terem chamado o Olavo pro programa e não terem feito uma pergunta pra ele ainda. Esse meme já tá me irritando. Pedro Sals. Dormi e quatro, hein? Dez reais. Obrigado por terem convidado com os nossos participantes favoritos do Brochado Sinistra. Vamos prestar mais um episódio, querida Mesa Comicamente Grande. Porra aí. Tem de porra. Já fez assim? Não deu pra nada. Decímios, tá ligado? Decímios. Homem ameaça entregador de aplicativo por causa de buzina e horas depois, dezenas de motoboys surgem em defesa do trabalhador. Bombas foram lançadas na casa do acusado e seu portão foi quebrado pela classe trabalhadora. Eita, o todo. Caralho. Cara, mas eles fazem isso junto, né? Isso acontece direto. E não só entregador. Se você fecha o motoqueiro com o carro, espera um pouquinho pra você ver. Maribodo. Matão pra tu ver, se não vier comer aí em cima. Matou lá o entregador. Tu já passou alguma situação, um milicinho? Ah, boa, boa. O que eu achava... O rapaz só tava comigo, fala aí pra isso. Cara, não quer falar. Cara, só não dizer que assim, se o tio do entregador de motoboy subissem lá em casa, eu ia ser super educado porque ele ia dar boa noite pra ele. Ah, é? Cara, acho que... Você tem que descer agora? Não, ele coloca no elevador e eu vou até o elevador e pego. Tá pedindo pra colocar no elevador. Sim. E é o motoboy que tem que colocar. Aí vai com a moto e tudo. Às vezes é o porteiro, às vezes é o porteiro, às vezes é o porteiro também que eu coloco. Um abraço aí. Um abraço aí. O que? Eu coloco a planta ali em cima das cabeças? Ah, não precisa não, esquecemos, né, de colocar a planta. A gente foi colocar a planta pra pegar um solzinho ali, a planta tinha que ficar no cenário. Olha, mas... O que? No meio do episódio, gente, é tudo as coisas. Caralho. No meio do episódio. Magal, esquecemos de comprar veja. Desculpa que aqui não é um multishow. Desculpa aí, cara. Imagina quando a gente esqueceu lá no multishow, cara. Alguém foi encher água. Não encosta em mim. Não encosta em mim. O que vai ser pior, doutor? Quando ficar famosão, assim, estouradaço. Barde que ela já está. Caralho. Vai que eu viro em Gisele Beach, né? É um da pós pro pastor. O pastor vai se vestir de forma exótica. Vai sim, vai enlouquecer. Ele veio no seu aniversário com óculos. É, de casaco. De casaco, Magal. Casaco. Caiu, tira aí, paizão, ele não. É o grandão, cara é grandão. Ó, estava calor não. Estava frio. Eu estava passando frio dentro do carro. Ah, meu... A gente só ficou com calor. Ela fechou no carro? Ela fechou na droga. Ela fechou na droga. Ela fechou na droga. Ela isolou na bola já, para ninguém falar mais. Vai, é Peter Parker. Convidado mais pedido é ninguém. Pior que é. Vocês ficam... Tem convidado, vocês ficam... Não, chato, não sei o que. A gente vai agora fazer convidado. É igual o Gênio. Pede pedido para o Gênio, a gente dá o desejo. Aguarde. Aí, quando recebe o desejo, fala, pô, era melhor sempre. O Gênio me fudeu. Então, não vai ter nunca mais convidado. Moleque, o Sérgio é um foguete, né? Fui chamar ele. Não, vai vir também. Não quer mais. E aí? Estou brincando, estou brincando. Estou brincando. Pode vir, pode vir, pode vir. Fui chamar ele, o celular dele com uma foto diferente, assim, bizarra. Falei, pô, por que ele mudou a foto? Chamei, né? Ô, Sérgio, cola aí, não sei o que. Aí, não respondeu. Aí, eu fui mandar no Instagram. Pô, você mudou de telefone? Aí, ele foi assaltado. Aí, eu mandei pra ele assim. Caralho, então, convidei o bandido pro negócio, o KKK. Aí, conversando com ele, né? Aí, eu pensei, caralho, eu zoei a parada, né? Vou perguntar, deve ter sido um assalto, tipo, bateram, né? Coisas leves. Moleque, foi pesado o negócio. Ah, é o que entraram na casa dele? Não, não. Foi outra coisa. Botaram o foguete na cabeça dele. Eu falei, caralho. Mas que importa, e aí? Ele está animado pra vir? Agora, ele até sumiu dos... Não, falou que vem, falou que vem. De novo, cara? Tem bozão, cara. Vou marcar, vou marcar com ele. Vou marcar. Vai ser muito foda. Vai ser o meu filho que eu quiser também. Bernardo, por vir no baral, de 20 reais. Pastor, é o nosso Drake. Olha aí. Esse é o som que se escuta 24 horas por dia dentro do Copacabana Palace. É uma foto, né? Gostei, gostei. Não fui eu, não. Não fui eu, não mandei essa porra. Vai tomar, meu cú. Cadê o som, porra? Pera, veja. Veja. Esse aí é sacanagem. Veja, esse é o som. Ah, tontor, sério. Não, filho, eu não mandei esse, cara. Não adianta me olhar. Esse não fui eu. Esse não fui eu, porra. Esse sangue aí do Tadernal. Para de me olhar que não foi. Para de me olhar. Deve ser assustador, pensa bem. 6 mil pessoas. Aê! Aê! Porra! Vamos bater 7 mil sem ninguém. Ó, se pegar 7 mil, Pastor Funk vai dar buceta. Que isso. O primeiro que eu encontrar na rua. Vou de Uber, sabe? E... E aí, já, 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 já .